Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com algumas chapas de PVC de 100 milímetros. E nós vamos fazer aqui um relógio bem bacana, um relógio antigo. E esses moldes, se você quiser esses moldes, eles estão no meu blog. O link está na descrição do vídeo, é só você ir lá e salvar. Então, nós vamos colocar aqui o molde voltado para o cano. Lembrando que os moldes são impressos a impressão a laser. Nós vamos passar aqui usando o método do thinner, de passar o thinner. E lembrando também que o thinner é 100%, é um thinner para pintura automotiva. Então, nós vamos passar o thinner aqui no molde, que ele vai passar para a chapa perfeitamente. Então, aqui eu estou mostrando aqui essa parte aqui. Agora, os outros vocês já podem fazer, porque vai ser o mesmo processo. Então, eu estou agilizando aqui o vídeo. Então, eu já passei aqui os moldes. Agora, é só cortar. Então, para isso, eu vou usar aqui uma micro-retífica. Vou usar na velocidade 5. E vou usar uma ponta diamantada ultra fina. Então, se você é fã do canal, segue todos os vídeos, assiste todos os vídeos. E também é um artesão. Clique em ser membro e participe e ajude o canal a crescer. Então, aqui eu já estou com uma escova de roupa, para fazer aqui a limpeza das rebarbas. Vou usar o thinner aqui para completar a limpeza, para tirar o desenho do molde. Então, prontinho. Aqui, todos os moldes, todas as peças estão prontas. Aqui eu vou usar duas peças de 6mm por 19. Aqui, duas de 8cm por 9, que é o telhado. E aqui, uma peça de 6cm por 11, que é a parte de baixo. E aqui, uma peça de 9cm por 10, que é a tampa traseira do relógio. Aqui, eu vou usar uma super cola instantânea. E nós vamos pegar essas duas peças de 6cm por 19, que são as laterais aqui do nosso relógio antigo. E nós vamos colar. Então, aqui nós vamos colar as laterais. Vou colar a outra lateral. Então, essas duas peças são 6cm por 19, e a outra aqui é 6cm por 11. Nós vamos colar aqui, que é a parte de baixo do relógio. E agora, nós vamos colar aqui a tampa traseira. Então, você alinha bem, para não ficar torta. E aqui, eu vou usar uma máquina de relógio, que você compra em lojas de estojos, em lojas de artesanato. Então, aqui eu vou colocar as arruelas e a porca. E aqui é só apertar. Então, essas máquinas de relógio, bem baratinhas, custam em torno de R$3,00. Você compra em lojas de estojos, em lojas de artesanato, ou em lojas de relógios mesmo. Aqui eu vou usar uma cola pega mil. Vou usar aqui uma lixa. Vou usar aqui os números, os números dourados. E vou pegar aqui uma pinça de sobrancelha, tirar a sobrancelha, que ajuda você a segurar as pinças, que são muito difíceis de segurar. E você vai colocando uma por uma. Então, você segura com a pinça e passa a cola. Essa cola pega mil, ela é muito boa, porque ela não esbranquiça. É uma cola própria para você colar os números. Então, você passa na lixa para tirar a rebarba. Então, a pinça também ajuda você a manusear aqui os números para ficar bem certinho. Observe que está bem alinhadinho. Então, é bem simples colocar os números, não tem mistério. É só você alinhar. Então, prontinho. Já coloquei aqui os números. Vou colocar aqui os ponteiros. Você sempre coloca, no caso aqui, meio-dia ou meia-noite, para ficar fácil acertar. Então, prontinho. Agora, vamos terminar aqui de montar aqui o nosso relógio. Vamos colocar aqui o telhado. As peças são bem simples de colocar. E se você também é fã do canal, me siga no Instagram. Porque sempre quando eu posto algum vídeo aqui, eu já coloco lá a foto do trabalho que eu fiz. Aí, você fica por dentro de todos os trabalhos. Agora, nós vamos colocar esses enfeites que ficam na parte da frente. Então, prontinho. Agora, vamos colocar os enfeites na parte de baixo. Vamos colocar esse na parte de baixo. Esses enfeites também é muito legal, porque eles dão um charme aqui para o nosso relógio antigo. Vamos colocar esse enfeite aqui. E a última peça que nós vamos colocar. Então, prontinho. Agora, vamos finalizar aqui com a tampa. Vamos colocar uma pilha. Depois, nós acertamos a hora. Então, essa tampa aqui é para facilitar você acertar a hora do relógio e também colocar a pilha. Nós vamos colocar aqui dois parafusos. É só parafusar e pronto. E está pronto o nosso relógio antigo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O relógio ficou muito charmoso, bem estiloso. Espero que você faça, que é bem fácil executar esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E não se esqueça de me seguir no Instagram. E agora, fiquem com o resultado. 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 O que é isso?